Galera, hoje aqui no canal a gente vai começar uma nova série aqui no Anime Training Simulator que vai ser basicamente o Nude Nobel Pro aqui eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas, já que minha conta lá já tá muito avançada então é isso, já aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito e no final da série aqui eu vou sortear essa conta aqui, beleza? eu vou deixar ela no full, no full, no full, no full mesmo eu não vou usar nenhuma Game Pass também pra ir ajudando vocês pra mostrar que dá sim pra ser forte só na raça então é isso, então bora pro vídeo, vai! e bom galera, o objetivo dessa série aqui não é eu pegar, gastar um monte de Game Pass e chegar aqui e depois entregar a conta pra vocês não, eu vou upar ela na raça mesmo, eu vou upando ela na moralzinha, na raça e eu vou mostrando pra vocês aqui que dá sim pra ser forte o upando na raça e no final da série eu vou fazer uma live sorteando, ok? uma live eu vou pedir pra vocês comentarem alguma coisa e eu vou usar um sorteador, ok? então é isso, eu vou entregar aí a conta pra vocês, beleza? full, então já divulga esse vídeo aqui ao máximo porque cara, se essa série aqui der bom, eu posso continuar fazendo aqui, né? e quem sabe até investir no Game Pass mas bora lá gente, eu vou também dar algumas dicas pra vocês, ok? em relação a esse jogo aqui, então bora! vamos começar aqui gente, vocês vão iniciar aqui na moralzinha e vocês já vão agredindo esse maluco aqui, né? vocês tem zero de força basicamente então vocês já vão agredindo esse maluco aqui por que gente? ah, por que tem que ir batendo nesse cara aqui Rogério? por que gente? você aqui, esse cara aqui vai ser fundamental muita gente sai batendo só nesse cara aqui já quer ir pro mais forte muita gente só quer ir batendo e já também quer ir passando de fase não gente, a gente vai vir aqui o próprio jogo já te indica, ó vamos pra cá, vamos pra cá, ó e vamos vir aqui, ó a gente vai fazer o treinozão aqui da massa, né? pra gente ficar forte, forte, forte a gente precisa dessa força aqui que vai ser muito importante, ok? então, é isso, eu vou vir aqui fazendo os treinamentos, ó break night, break night, break night eu vou mostrando tudo pra vocês a minha tática, o jeito que eu treino então é isso, ó vocês vão acompanhando junto comigo aqui na moralzinha, né? ó, tá terminando já ali, ó na moral, vai acabar acabou, né? aqui já não dá mais ok, gente, então vamos lá agora, agora é agora, cara agora é agora vamos lá a gente tá com 48 de força e a gente também tem que ver aqui o pet, cara quanto tá o pet? quanto tá o pet, ó o pet, ele tá 150, né? então vamos lá, gente a gente precisa o quê? a gente vai precisar investir primeiro na força, gente aqui a força é fundamental, beleza? então a gente vai agredindo mais alguns maluquinhos aqui e a gente vai ficar um pouquinho mais forte, tá? então a gente vem, ó a gente já tá batendo muito mais forte nesses caras aqui então vamos eu vou matar mais uns três aqui, né? eu vou derrotar mais uns três ó, já apareceu o cara do meu lado então eu não preciso ir pra aquele lado da ponta, tá? então eu já apareço aqui o cara do meu lado eu vou bater mais nesse daqui, ó e é isso e agora eu vou lá pro treino de força, ok? vamos lá, gente vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e é isso, ó chegou aqui agora a gente vai treinar essa forcinha aqui pra ficar zero bala agora eu já tô com 108 de força, gente se o jogo der alguma frisada pra você até o momento desse vídeo aqui eu tô no update 2, tá? e o update 2 tá com esse bug aí de dar algumas frisadas olha como eu já tô batendo bem mais rápido nesses bichos aqui, gente agora a gente só tem que vir aqui, ó a gente vai fazendo rodízio e a gente ainda não vai lá pro boyzão, tá? porque o boyzão ele é ainda muito mais forte que a gente então não vale a pena a gente ir nele ok? então vamos ficar aqui, ó, gente vamos vim aqui, vamos vim aqui, ó já vamos vim aqui também ok? essas frisadinhas aqui é normal quando você mexe muita câmera e também liguem o autoclique o autoclique ele é muito importante aqui nesse jogo porque senão você vai ficar batendo demais e quando você for farmar e ficar não precisa também colocar o personagem pra dançar, ok? mas eu já já vou mostrar isso pra vocês aí nesse vídeo talvez, ou até no próximo então acompanha aí essa série que vai tá muito massa mesmo, tá? vamos lá, gente ó, a gente já pode até abrir um ovinho ali, né? um ovinho mas vamos lá, vamos lá calma aí, deixa eu pegar mais um aqui ok? vamos nessa, gente ó, eu vou vim aqui e vou pegar vou bater nesse maluquinho aqui vamos ver quanto vai dar tá, vamos 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 vim aqui nesse último aqui aí tá tirando seis já isso aqui já é muito bom, tá? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, já vamos vim aqui, ó no pet machine é importante aqui, ó vamos pegar um beleza e vamos pegar mais um, ok? vamos pegar mais um e beleza a gente bate aqui na caixa tiramos aqui um comunzinho, né? eu venho aqui, ó bate na caixa de novo e conseguimos uma habilidade também vamos vim aqui o resto que sobrou, né? e vamos investir em força, ó aqui, investir em força beleza, a gente conseguiu mais um pouquinho de força vamos aqui ah, já tá equipado ele vai dar vezes dois pra gente de força a gente vem aqui em configurações, ó a gente já tá com vezes três de treino, tá? e vamos equipar também essa Jota aqui que vai ser muito importante pra ser o nosso poderzinho, tá? vamos chegar aqui e vou mostrar pra vocês como é que funciona quanto mais você vai batendo nesse bonequinho aqui, ó mais é... a que hora a gente pode usar a habilidade, ó pá, 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 pá ele já usou a habilidade agora a gente tá batendo muito mais rápido, certo? então é só fazer essa pegada aqui, ó vamos lá vamos usar de novo a habilidade aqui, ó boa, meu garoto vamos lá, gente é só ficar nessa pegada aqui eu vou juntar, obviamente, aqui um pouquinho mais de força, tá? porque daí eu vou mostrar pra vocês então eu já volto aí rapidão, tá? vou até, ó o último golpe aqui pra vocês e finalizou eu já volto bom, galera vamos lá seguindo, ó já tô um pouquinho mais forte tô com quase um K de força eu vou sair daqui só com um K, beleza? e a próxima área custa dois mil, ok? então vocês estão me acompanhando aí, ó já tô bem fortinho, ó olha como é que eu tô batendo nos bichos eu tô com mais um eu peguei mais um Goku mas eu quero também pegar uns petzinhos mais fortes pra sair dessa ilha aqui um pouquinho melhor, né? e vamos lá, gente eu vou batendo aqui nesses soldadinhos aqui e eu vou chegar aqui e vou amassando aqui o boss, tá? agora sim eu posso usar o boss aqui vou usando toda a minha força tô tirando 37 de dano, ok? com o golpezinho eu tô tirando 38 então vamos nessa, ó ele tá indo bem rápido, tá? isso aqui é importante porque eu posso deixar a farmanda ficar aqui sei lá, mas não vale muito a pena já que a primeira área a gente já tá quase saindo e ok, né? vamos lá, vamos saindo daqui belele, belele opa, conseguimos aqui então vamos lá, gente deixa eu dar um reset aqui pra eu chegar lá mais rápido, tá? é o seguinte eu também queria falar uma coisa pra vocês eu vou responder umas dúvidas de vocês nos comentários eu vou responder vocês comentem suas dúvidas aí nos comentários eu vou tentar responder em vídeo, tá? então vamos lá aqui também, tá? quanto mais você treina mais isso daqui vai aumentando, tá? essa barrinha cinza, ó subiu pra 100 e agora vai subir opa, peraí cravão em 100? ah não, vai subir foi pra 110 aqui, ó aí vai de novo acho que pra 110 e daí vai subir de novo, ó se liga, se liga aí, ó subiu de novo mas isso daqui é normal, tá? é vai subindo assim normalmente eu vou comprar aqui mais três petzinhos pra ver o que que vai dar, tá? eu só vou ficar apertando o E aqui obviamente eu espero que venha algum pet bom também vamos nessa aqui vamos lá, gente vamos vir aqui, tá? vem os três comuns de novo opa, gente acho que a gente pegou um petzinho um pouquinho melhor, tá? ué ah não, por 150, né? vamos lá a gente pegou um petzinho melhor nope não conseguimos pegar a gente só tá com um petzinho fraco então é isso, gente ó eu tô tirando um danozinho legal, tá? isso aqui é interessante eu já posso ir pra próxima área eu já peguei um outro poder também que é importante eu equipar aqui é isso aqui ele vai dar o dobro de dano do do outro, né? então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona eu vou chegar aqui pá 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 vou vir aqui, ó pá, já uso o primeiro tranquilo já comba usando o segundo dá um bugzinho mesmo às vezes quando você tá batendo nele você não consegue usar o poder mas eu usei aqui, ó normalmente eu tô tirando 42 de dano dele e é isso, tá? eu vou querer pegar uns petzinho mais forte mas provavelmente já vou querer ir pra próxima área também, tá? então a gente já olha como a gente tá indo rápido e a gente já pode, ó aproveitando aqui, ó já vem aqui nesses dois ó combo aqui beleza vamos vir aqui a gente amassa esse carinha aqui, né? vamos lá vamos lá vamos amassando aqui rapidão então é isso, ok? é bem fácil aqui a primeira área não tem muito segredo é só você ir treinando aqui ficando fortinho ô louco 224 de dano esse poderzinho aqui me dá rapaz vamos lá, gente vamos vir aqui, ó eu tô com dois mil já posso ir pra próxima área então é isso, tá? vou comprar aqui essa próxima área aqui porque eu acho que já não vale mais a pena não tem problema ficar perdendo tempo aqui então eu vou comprar aqui 2k já compramos e já fomos para a próxima área que agora é de One Piece, ok? e aqui eu preciso de 400 pra evoluir, tá? e eu cheguei aqui até que bem fortinho vamos ver como é que a gente tá aqui outro tempo vai demorar pra gente arregaçar esse mano aqui, ó já tá bem mais rápido do que minha conta principal que obviamente eu tô indo com estratégia, né? eu só não tô indo no aleatório mas vamos lá ó, ó já tô vindo aqui bem mais fortinho isso aqui é importante, ó eu já tô matando esses caras aqui bem mais rápido do que quando eu tava com minha conta principal, tá? então vamos lá opa, essa surizadinha aqui é normal vamos nessa aqui deixa eu investir em treino Rapidex, tá? então é isso aqui eu vou dar só aquela investida essa investida no começo só vou investir em treino, obviamente depois eu vou focar nos patches então, vamos nessa a gente já não tem mais dinheiro quanto é o patch aqui mesmo nessa área é... 7.500, tá? então é isso, galera esse vídeo vai ficando por aqui muito obrigado pra quem assistiu esse humilde vídeo até o final valeu, até mais e tchau, falou, fui eeeu tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.